Um dos fatores que as pessoas buscam para poder aumentar a sua produtividade é aumentar a dosagem de adubação Mas esse é um grande erro, por quê? Porque quando você aumenta a dosagem de adubação, você pode trazer diversos desequilíbrios para o seu sistema E hoje eu vou te trazer um dos fundamentos do método da agricultura abundância Para que você possa aumentar seu faturamento e a sua lucratividade na sua horta orgânica Que justamente é o consórcio da abundância Onde nós vamos estar consorciando uma diversidade de plantas Então hoje é segunda-feira, é dia de colheita e vamos começar aqui a fazer a nossa colheita E eu vou mostrar aqui para vocês a produtividade da nossa horta orgânica Então aqui com 21 dias já era possível a gente começar a fazer as primeiras colheitas E aqui eu já tenho um maço de coentro Então junto com o coentro eu vou ter também aqui o rabanete Que nós vamos fazer a colheita aqui do rabanete também Então nós temos aqui uma diversidade de culturas Utilizando o mesmo espaço e o mesmo ambiente Então a mesma adubação que eu utilizei para poder fazer esse sistema Eu estou adubando aqui diversas culturas E com isso eu vou estar otimizando o meu processo de produção Olha aqui que beleza De beleza, rucla no ponto excelente de colheita Alto padrão, tá bom? E com isso eu fazendo essa primeira colheita Eu vou estar liberando espaços para as culturas subsequentes E com isso eu vou estar dando melhor eficiência para o meu sistema E com isso eu vou estar dando certo 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 Tchau.